Nós acabamos de cantar, noivo vem, noivo vem. E a pergunta é, será que eu e você estamos preparados? Estamos preparados? Se a mãe tá bem, tá bem devagar, tá bem fraquinho. Porque, sei que se você sabe, acho que todos nós sabemos muito bem. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva. E a igreja não é esse templo, não são as paredes. A igreja é você. Sou eu. Cada um de nós. Nós somos a igreja. E a palavra de Deus diz, que Jesus vem buscar uma noiva santa. Pura. Sem ruga. Sem mácula. Essa é a igreja que Ele vem buscar. Essa é a igreja que Ele vem buscar. Meu irmão, minha irmã. Antes nós abrimos a palavra de Deus, eu quero dizer da minha alegria. A alegria que eu tenho no meu coração de poder estar aqui participando da Semana do Clamor. Tirando três anos que eu pastorei em outra igreja. Faz dezoito anos que eu estou na igreja central. E eu sempre participei da Semana do Clamor. Essa semana sempre fez parte da minha história, da minha vida. E esses dias, lá em casa, arrumando uns livros, eu achei alguns cartões que eu guardei. E eu peguei um cartão e eu coloquei acho que uns sete ou oito pedidos. E eu pude ver que Deus respondeu todos aqueles pedidos. Deus respondeu todos eles. Aleluia. Assim como Ele quer responder cada um dos nossos pedidos. Mas para que isso aconteça, não basta eu e você apenas queremos, desejarmos. Nós temos que viver aquilo que foi pregado aqui. No primeiro dia, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que conhecê-Lo. Nós temos que ouvir a voz do nosso Deus. Nós temos que caminhar na presença dEle. E como ouvimos ontem, nós temos que viver cheios do Espírito Santo. Então nós temos que ter intimidade com Deus. E temos que ser cheios do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre santidade ao Senhor. Paixão pela pureza. Quando eu recebi esse tema. Veio um misto de alegria. E ao mesmo tempo temor e responsabilidade. Porque muitas vezes não é fácil falar esse tema. Porque falar sobre santidade. Mexe com muitas áreas da nossa vida. Que muitas vezes nós não queremos abandonar. Que nós não queremos reconhecer. Tem a ver com o pecado. Práticas que desagradam o coração do Senhor. E hoje como nós lemos na nossa devocional. Que nós estamos fazendo desde quarta-feira. Inclusive se você ainda não comprou o seu livreto. Você pode comprar. Todos os dias ali na chegada e na saída. Você pode fazer isso. Ou pelo e-book também. Que foi compartilhado pelas redes de células. Na devocional. Ali fala sobre isso. Que não é fácil. Nós vivemos hoje num mundo. Onde parece que as pessoas proclamam. Que o errado é certo. E o certo é errado. As pessoas querem ser felizes. Cus que custar. As pessoas querem viver de qualquer jeito. Elas se entregam aos prazeres. Entregam o seu corpo. Entregam a sua alma. Mas eu e você. Nós precisamos entender que nós fomos chamados. Para sermos santos. Nós gostamos de proclamar muito bem. Uma verdade. Que Deus. Ele é o mesmo ontem. Hoje. E será o mesmo. Eternamente. Nós gostamos de proclamar isso. Nós gostamos de declarar. Que o nosso Deus. Ele não muda. Que Ele é o mesmo. Que Ele é poderoso. Que Ele é grande. Que Ele faz maravilhas. Que Ele é o Deus do impossível. Que Ele opera milagres nas nossas vidas. Mas essa verdade também quer dizer. Que o nosso Deus não muda. Que Ele continua sendo. Extremamente. Santo. Quando Ele chama o povo de Israel. Ele deixa muito claro. Isso para aquele povo. Ele diz. Olha. Eu sou santo. E assim como eu sou santo. Eu quero que vocês também sejam. Santos. E lendo. Um pouco sobre santidade. Me veio a imagem do sacerdote. Do sumo sacerdote. Se você puder abrir comigo em Êxodo. Êxodo 28. Quando fala das vestes sacerdotais. Êxodo capítulo 28. Versículo 36. Se você ler todo o capítulo. Você vai ver que. Existia toda uma preocupação de Deus. E detalhes específicos. A respeito da roupa do sacerdote. E Ele então vai falando. Como seria a roupa do sumo sacerdote. E no versículo 36. Diz assim. Olha. Farás também uma lâmina de ouro. Puro. E nela gravarás. A maneira de gravuras. De cinetes. Vamos ler todos juntos. Santidade ao Senhor. Mais uma vez. Santidade ao Senhor. A talaás como um cordão de estofa azul. De maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra. Estará. A mitra. É como. Uma coroa. Um turbante. Que era colocado sobre a cabeça. Do sacerdote. E bem no meio da testa. Havia essa lâmina de ouro puro. Escrito. Santidade ao Senhor. Todas as vezes. Que o sacerdote. Ele ia entrar. No santo dos santos. No santo lugar. Para ministrar ao Senhor. Para fazer expiação. Pelos pecados. A nação de Israel. Ele ia com toda essa. Roupa preparada. E no meio da testa. Estava escrito. Santidade. Ao Senhor. Mas daí. Alguns podem. Questionar. Mas isso era lá no antigo testamento. Quer ter em ver comigo? Isso tinha a ver com o sumo sacerdote. Mas daí. Nós temos que ir lá. Para a primeira carta. Do apóstolo Pedro. No capítulo 2. O versículo 9. Que diz assim. Que nós somos. Raça. Eleita. Nós somos. Nação. Santa. Nós somos. Sacerdócio. Real. Nós somos. O povo de propriedade. Exclusiva. De Deus. E se existe. Uma verdade. Que a reforma. Protestante. Deixou bem claro. Que nós temos. Proclamada. Mais de 500 anos. É a respeito. Do sacerdócio. De todos. Os crentes. Eu e você. Somos. Sacerdotes. Do Senhor. Eu e você. Somos. Sacerdotes. Do Senhor. E quando Jesus. Morreu naquela cruz. Ele rasgou o véu. Disse. Embaixo do templo. E ele se tornou. O sumo sacerdote. E através de Jesus. Eu e você. Nos tornamos sacerdotes. Porque nós temos. Acesso. Ao santo lugar. Nós podemos. Ministrar. Na presença. Do Senhor. Mas para estarmos. Diante do Senhor. Nós temos. Que viver. Uma vida. De santidade. Nós não podemos. Brincar. Com o pecado. Igreja. Nós não podemos. Viver uma vida. De faz de conta. Porque o texto. Da nossa campanha. É se alguém. Está em Cristo. É uma nova criatura. As coisas velhas. Ficaram para trás. Eis que tudo. Se fez. Novo. A minha velha. Natureza. Morreu. Eu fui feito. Uma nova pessoa. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou sacerdote. Do Senhor. Eu ministro. Na presença. Do Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. E Ele é Santo. Extremamente Santo. 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 É o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Por isso. Aqueles que mentiam. Não mentem mais. Aqueles que roubavam. Não roubam mais. Aqueles que eram desonestos. Negócios. São honestos. Meu irmão. Minha irmã. Preste atenção. O crente não pode viver no pecado. Não pode haver mentira. Não pode comprar e não pagar. Emprestar e não devolver. Não pode existir na vida do cristão. A pornografia. Quantos casais. Ainda adolescentes. Estão se entregando sexualmente. Um para o outro. E estão na igreja achando que está tudo bem. Quantos casais um pouco mais velhos. Jovens. Que ministram. Muitas vezes até no altar. Estão se entregando sexualmente. E acham que é normal. Adultério. Em casa. Adultério na palma da mão. Adultério na mente. Nos olhos. Na boca. No coração. Meu irmão. Minha irmã. Eu sei que essa palavra. Muitas vezes a gente. É difícil de receber. Mas nós temos que entender. Que é isso que o Senhor tem. Para cada um de nós. Se nós queremos vencer. Em todas as áreas. Se nós queremos ter saúde. Prosperidade. E bênção na família. Nós precisamos viver. Uma vida de santidade. Uma vida de compromisso. Nós temos que entender isso. Que Jesus Cristo. Não apenas morreu naquela cruz. Para nos salvar dos nossos pecados. E nos levar para o céu. Mas Ele morreu naquela cruz. Para que eu e você. Pudéssemos ser transformados. Na imagem. Dele mesmo. Romanos 8.29. Qual é a vontade de Deus. Para mim. E para a sua vida. Que eu e você. Sejamos parecidos com Jesus. Que nós vivamos realmente. Uma vida que faz a diferença. Que as pessoas. Possam olhar para nós. E ver que não há orgulho. Não há vaidade. Pessoas simples. Pessoas amorosas. Pessoas que realmente. Exalam. O bom perfume. De Cristo. Jesus. A W. Tozer. Que foi. Um pastor e escritor. Do século XX. Um homem que. Aos 19 anos de idade. Sem ter quase nenhum conhecimento teológico. Começou a pastorear uma igreja. E foi. Pastor dessa igreja. Por mais de 30 anos. Escreveu muitos livros. Ele escreveu essa frase. Santos. Sem santidade. São a maior tragédia. Do cristianismo. Meu irmão. Meu irmão. Nós precisamos viver essa vida de santidade. Hebreus 12.14. Diz. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual. Ninguém. Verá. O Senhor. Eu não sou teólogo. Longe disso. Mas o meu entendimento desse texto. É muito simples. Ninguém verá o Senhor. Ou seja. Para termos intimidade com Deus. Para vermos o Senhor. Precisamos de santidade. E se nós quisermos passar a eternidade com o Senhor. Se nós quisermos contemplar a glória do Senhor. Na Nova Jerusalém. Nós precisamos viver uma vida. De santidade. Nós temos que morrer para nós mesmos. Mas não é na nossa força. Quantas vezes eu e você já tentamos. Mudar de vida. Nos libertar de pecados. E não conseguimos. Muitas vezes fracassamos. Somos derrotados. E nos culpamos. Não podemos viver debaixo dessa culpa. Não aceitar essa culpa. Porque Jesus já removeu. Toda a culpa do pecado que havia sobre nós. Mas nós temos que entender. Que nós vamos vencer. Não pela nossa força. Mas nós vamos vencer pela graça. A mesma graça. Que nos salvou em Cristo Jesus. É a graça que nos habilita. A viver uma vida de santidade. Busque essa graça. Peça essa graça. Coloque. No seu coração. E diga para o Senhor. Nesse ano de 2020. Senhor eu vou viver. Pela graça do Senhor. Eu vou vencer. E eu vou viver uma vida de santidade. Na minha casa. No meu trabalho. Nos meus relacionamentos. Onde eu estiver. Estará gravada. Na minha testa. Santidade ao Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Rapidamente. Vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que você se ajoelhasse rapidamente. E pedisse ao Senhor agora. Falasse com Deus. Abrisse o coração. Que você fosse verdadeiro. Que Deus nos conhece. Seja sincero agora. E diga para o Senhor. Senhor, eu errei. Nessa área da minha vida. Senhor. Quantos pecados eu tenho alimentado. Deus, eu tenho sido derrotado. Mas a partir dessa noite. Eu faço um compromisso com o Senhor. Eu coloco aos pés da cruz. E eu peço que a mesma graça que me salvou. Me habilite. Me ajude. Essa graça me fortaleça. Para que eu possa viver uma vida de santidade. Porque eu quero te conhecer. Porque eu quero te agradar. Porque eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque eu quero ser cheiro do teu Espírito Santo. Porque eu quero que nesse ano de 2020. Eu viva uma nova história. Em todas as áreas. Que eu viva. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Que eu experimente os milagres. As maravilhas. O sobrenatural. Mas para que isso aconteça. Eu deixo aqui Senhor. Nessa noite. Todos os meus erros. Todas as minhas falhas. E eu declaro. Santidade ao Senhor. Vou viver. Como Jesus viveu. Ele venceu. E eu também vencerei. Porque Jesus é o meu modelo. Jesus viveu entre nós. Mas não pecou. E Ele me capacita também a não pecar. Para que eu possa viver em santidade. Para que eu possa te agradar. Para que eu possa te conhecer. E para que eu possa experimentar. Tudo aquilo que o Senhor tem. Para a minha vida. Para a minha família. Para o meu trabalho. Para a minha vida financeira. Os meus sonhos. Meus planos. Porque eu entrego tudo nessa noite. E eu declaro. Santidade. Ao Senhor. Toma a minha vida Pai. Realiza aquilo que o Senhor quer realizar. Me molda. Me cura. Me liberta. Me transforma. Porque eu quero. E eu serei como Jesus. Porque esse é o desejo do teu coração. Para a minha vida. E é assim que eu vou viver. Em santidade. Em pureza. Em obediência. E eu faço essa oração. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.